Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Oi, fume! Yes! Estamos aqui de novo com a nossa série de formiguinhos Nem os querendo A gente ainda não fez nenhum objetivo Porém a gente destruiu já um mob spawner Dois, três, foi três Três? Ah não, foi dois Foi dois de coisinha A gente deixou um de esqueleto open Pra gente pegar os bone meal e fazer árvores É A gente tem um osso aqui Eu vou fazer mais bone meal e ir lá em cima Enquanto vocês dormiam A gente trabalhou, porque a gente é formiga E colocou mais umas árvores aqui E estamos multiplicando as madeiras Outra coisa, a gente falou que ia colocar skin de formiguinha Ih, meu Deus! Onde? Ah, desce, desce, desce Mas ia dar muito trabalho Daí a gente não fez Você quebrou o negócio? Quebrei a árvore Ah, tá O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um arco e flecha, né? É, tem que fazer, né? É, pera Eu não lembro Pisa de linha Mori, dá pausa, pera Ó, pronto Tô aqui Como assim, mori? Aí Tá, a gente tem que fazer um arco, vidro e balde A gente não precisa fazer exatamente na mesma ordem Aham Ok? Então vamos lá Pra gente fazer um arco Mesmo a gente já tendo um Acredito eu A gente precisa de linha E palitos Linha Tem a Tem o maior espalhão de aranha Ou é de coisinha? Eu acho que é de aranha Tô vendo aranha ali, ó Eu quase caí lá embaixo Tinha uma aranha Aqui tem uma aranha, amor Achei o maior espalhão de aranha Tá Vamos descer aqui, ó Cadê você? Pera aí, ó Que eu vou guardar as coisas em casa Primeiro, né? Tá Eu só tenho terra comigo A gente fez um baú também Porque a gente tava morrendo E os itens estavam indo tudo embora Achei bolo Tá igual a missão com bolo? Bolo Comer bolo É bom Pronto, acho que isso dá Não Não tem nada de lobo, não De lobo De lobo Bolo É lobo ou é bolo? Tô tendendo Amor Vou fazer uma escadinha pra você aqui Tá, eu não quero lá embaixo? Isso Tem aqui pelo ladinho Ai, meu Deus Socorro, socorro Abri o lugar errado Abri o lugar errado Ah, você tava fazendo uma escadinha pra mim E morrer É, tô fazendo uma escadinha pra você morrer Ai, mãe, eu vou pegar terra Pra tampar esses buracos Pra nós não cair A gente tem que ir por baixo, né? A gente tem que fazer o que mesmo? Matar a aranha Peraí, deixa eu morrer Que eu tô comendo o bolo aqui Eu vou me suicidar aqui Porque eu sou uma formiga vida louca Tá Puf Me morri Me vivi de novo Tô aqui, tô aqui, né? Aqui onde? Ah, tem que tirar esse bolo da frente Ai, meu Deus Mori Que bolo? Qual é o meu bolo? Eu já tô com a comida cheia Ah, mas eu sei que você aguenta comer mais um pedacinho de bolo Pensa que eu não sei Pensa que eu não sei, Uca Você não sabe de nada O que é que eu sei, Joyce? Bronze Snows Não, não, não O que foi isso? Ai, meu Deus Não fui eu, não fui eu Nossa, eu só me salvei porque tem uma trepadeira atrás Ai Mor do céu Eu só me salvei porque tem uma trepadeira Ai, você tá vivo Tô Ela me jogou e eu me segurei na trepadeira Meu Deus, fui muito ninja Tá, vamos tampar aqui, ó E fazer as aranhas nascerem só pro lado de cá Mas, Pé, vamos fazer isso direito Ah Isso, me tranca aqui com elas Vem Ai, Mori, viu, menino Não, mas é que a gente precisa tampar essa parte, Mori Deve ser isso que eu tô arrumando Não, Mori, tá errado Meu Deus do céu, esse menino não manja dos spawns, não manja Não manja dos Minecrafts Não manja Oh, meu Deus Deixa eu tampar isso aqui antes que alguém Deu uma bolada na gente lá de trás Ai Ela nasceu Que aranha bonita, né Aham, branca, né É, albina Bom, eu já tenho sete linhas, né Eu vou aqui completar o nosso primeiro objetivo Será que ela passa por baixo? Acho que não Então tá aqui, ó Tem um buraco aqui Vou completar o nosso primeiro objetivo, Mori Qual? De nós fazermos um arco É mimo? É mimo É nada É mimo Ih, pera Como que faz o arco, Mori? Ai, meu Deus Eu lembro o craft Acho que é assim, lembrei Vai tentando aí que você consegue Aê Aê Primeiro objetivo Completamos O nosso primeiro objetivo Que era fazer um arco A gente pode fazer uma vaga de pescar também Pra quê, né Pois é Hum Nem é Agora Nossa Só tem um objetivo difícil agora Ai O que? O que tem que fazer agora? A gente tem que domesticar um lobo Onde que a gente vai achar um lobo? Tem que ter um lobo no lugar A gente tem que ir Meu Deus Ah não Ah não Mais em pause Piii Aê gente Voltamos Que a mamãe bateu no portão Ainda bem que a mamãe bateu no portão E eu lembrei Que eu tenho que falar uma coisa Eu estou fechando Castlevania 2 Lord of Shadows No OMP 404 Tá tendo vídeo Tá tendo vídeo todo dia Lá no canal Todo dia Às duas e meia da tarde Tem um vídeo lá Beleza? Então caso você Goste de Castlevania Ou você goste de mim Dá uma oportunidade pra mim Caso você também não goste Vai lá Dá uma olhadinha Vê o que você acha Tem um cavalo aqui Meu Deus Caso você não goste Caso você não goste Me dê a oportunidade De você gostar de mim E é isso aí A Nenha vai fazer uma série também De um jogo que ela goste Mais pra frente E a gente avisa vocês depois É Então vamos voltar aqui A gente já fez Nosso primeiro objetivo Que era fazer um arco Agora a gente tem Um objetivo De fazer vidro E fazer balde Pra isso A gente vai ter que se aventurar Porque a gente não sabe Aonde tem areia E muito menos ferro Aqui nós temos vacas Beleza? Eu vou fazer um negócio aqui Pra passar reto Uma ponte-ponte Bom Pula o buraco Pula Tá, achei areia Meu Deus Me chamarrar Aqui ó A escadinha Beleza Pra gente descer lá Vou fazer uma escadinha Que desce Né? Não ia ser Mas se a gente descer É Ou isso Aí ia falar pra você fazer reto Aí a gente descer Pelas plantinhas Eu só tenho 14 Aqui comigo Pula o buraco Se a gente descer A gente não sobe Nunca mais Sobe Que você é ubi Eu quero pular ali Uhul Você pulou amor? Pulei Onde? Ah meu amor Tem uma gofa Uma perdida Lá fora Onde você pulou? Eu pulei aqui ó Tá me vendo não? Tô mas Você estuda no brisolo? Tá no face? Tô Ah sim Fiz errado Tá me conhecendo não Uhul Não Tá no face Tô É agora sim Tá Então Ai meu coração Ai quase que eu caí Foi mãe Quase caiu Olha ali tem um cogumelo enorme Ah acabou minha pá Bom achamos pedra Eu quero ir lá pra baixo Ih tô ouvindo o enderman Tá ouvindo? Tô Quando ele faz aquela careta feia Fica assim Vamos descer por aqui ó É mano eu acho que ele tá aí dentro Que estranho Tá dando lag pra mim Como se fosse lag de internet Porém o mapa é meu Tô Eu tô dando lag também O que foi? Não tem buraco pra baixo Ai meu Deus Que vão fazer agora Agora a gente vai ter que ter até outra parede Pra gente continuar a A escadinha A escadinha Ah ainda mais fácil já ir acabando Aqui ó Ih quebrou a pá É triste né Tem de madeira Tem de madeira É tipo Celular da Santa Ifigínia Tem de madeira É como se fosse aquelas pilhas baratas Aqueles né É Que as pilhas que não são Duracell Né Santa Grande Duracell Cala a boca Tem que aproveitar pra fazer Merchanda Duracell Aí Mori Temos pedras agora Temos Não ainda não porque eu não peguei Mas tá perto Outro mouse palmer Com aranha e etc Beleza Só termina quando acaba É muito chatinho Colocar a terra assim Assim é o contrário? Eu tô fazendo aqui do jeito Mal da hora Ai meu Deus Tá indo embora aí O que? O meu tá mal da hora já Ah o meu que tá Tá Vamos dar uma desoiada aqui Ah uma endermeira ali Achou? Bom Vamos pegar a primeira pedra O que que você tá fazendo? Ah Você tampou a minha escada Achei diamante Mentira Verdade Diamante Bom Acho que a gente vai precisar daquela lava Então eu não vou dar fim nela agora Não mesmo A gente precisa Pra que que a gente precisa de lava? Pra fazer Não tem que fazer fonte de lava? Não Tem que fazer de água infinita De lava não? Não acredito que não Mas ia ser bom a gente levar Porque a gente faz o O coiso de De Gerar Coiso? Nossa O que que eu tô falando? A gente faz um gerador de Pedra Eu não sei fazer isso Mas a gente aprende Tá Nem eu tô ficando com raiva Não Pera Ai Quanto bicho Pera aí Não preciso parar de gravar não Pera Mas como assim? Não precisa parar de gravar? É porque ele continua gravando Eu só tô Coisando Vem Ah porque tá lag né? Aham Aí Pronto Agora a gente tem que Continuar pegar essas pedras Diamante tá aqui ó Entra aqui no buraquinho Aqui ó Pé da lava Ai que lindo Lindos né? É Mas você não vai roubar pra fazer um colar Eu vou fazer um colar Não vai fazer um colar nenhum Eu vou fazer um colar Não vai Vou Não vai Não vai Não vai Vou Vou um a mais do que você falar Não vai não vai não vai Ainda tem um a mais do que esse Mentira Pegar bastante pedra Acho que já se sente né Eu já tenho 30 Não quero mais Tem uma areia vinda aqui perto de mim Tô sentindo isso Tá o barulho né? Acho que ela deve tá dentro das pedras Tá na hora de eu Me suicidar já Tô com fome Também tô com fome Porque a gente não pode se suicidar Por quê? Não Agora não Em casa Em casa A gente nem tem casa ainda Lá no No spawn Ah pedra maldita Quebra Ah quebrou Beleza Ali ó Ali a aranha Onde? Aqui Tá aqui É Eu só vi o zoninho ali Bugando Ah meu Deus Outro Bola de espada Meu Deus Essa aqui é que deixa envenenada Cuidado amor Bolo Come tudo Você já comeu todo o bolo? Comi Sou gorda Ah sua gorda Obesa Saca de baleia Bosto de deícia Ah amor Você tá me batendo Eu sou a sazina Você esqueceu que eu sou a sazina Eu tô precisando comer bolo também Tem mais bolo ali ó Pega lá amor Mas eu tô tentando Essas pedras não quebram Eu vou Pode quebrar o spawn? Pode né A gente tem outro Pode Ah não consigo Tá longe Eu tenho esse bracinho curto Comi todo o bolo Tá não comi tudo Porque eu não sou tão gordo Quanto você O que é que você é? Não sou Amor Não passa na frente Ah desculpa Ah virou de porco Virou não Ah achei ferro Uhul ferro E um zombie Eu vou pular aqui meu Whatever Ah tem um cucumelo Tem que ter um cucumelo enorme ali Eba Meu Deus Como que a gente vai pegar essa terra ali? Que terra? Areia na verdade Pra gente fazer a O vidro O vidro Isso Cadê? Ah não pode olhar Aqui que dá um enderman Se eu fazer o creeper Explode em todos eles Eu acho que Renda Aí eu vou fazer o creeper Explode em todos eles Cuidado Faz cabum Faz cabum Faz cabum o creeper Nojento Ai Pronto Fiz cabum Mas esse tá vivo aqui ainda Ele tá saindo eu pegar eu E ele foi embora Fiz cabum Fiz cabum Peguei tudo que eu tinha que pegar Nossa mais ferro amor Debaixo de você Ai amor Tô com medo Bugou barulho em mim Amor Tem mais ferro Debaixo de você Tem? Tem aqui embaixo Eba Ah vou quebrar pra você ver Ah sabe o que faltava a gente achar? Vambora Vambora antes que a gente morra A gente tá muito longe de casa É Tem mais bolo aqui Mas a gente não tem casa De verdade ele vai embora Come o bolinho Não come o que eu já comi né Vai deixar um monte de resto aí Batei em você Tem que ter outro sabor Vambora Ai que eu fiz Que bonito O que você fez? Trepadeiras? Nossa Escada Eu meia essas trepadeiras O que cresceu aqui? Cresceu depois Não veio não Ah deixa eu descer Não adianta ir pelas trepadeiras não Ah tem que tomar cuidado pra não cair Tô lá já Nossa gente eu vou Você tá a três passos Vou chegar pro último A mulher do padre Uma única pessoa que pode ser mulher é você Você vai ser a mulher do padre? Nossa olha os armas Que enorme Cresceram A gente não fez machado né Não Olha que linda Nossa ficou muito grande Ficaram muito grande Começou a falar certo Bom beleza A gente já tá aqui no nosso pequeno baú Meu Deus Eu já tô com fome de novo Já estamos aqui na nossa pequena e querida casa Bom Então pra gente fazer Não vale maçã Pra gente fazer o vidro A gente precisa de uma fornalha Colocar a nossa fornalha aqui Depois vamos queimar um pouco de madeira Só um minuto né Quero morar no lugar Calma Vamos completar o nosso desafio Pegar um pouco de madeira Não calmo Tem que ser madeira bruta Como assim? Tem que colocar uma madeira bruta aqui Ah eu vou fazer um machado A queima Tem palitinho aí? Amor Oi Não tá funcionando Tem que queimar madeira bruta Pra virar um carvão O Ai arenito A areia era o outro Bosta Ai Eu sou burro Tá Agora Vou pegar a areia aqui Tá queimando já E fazer vidro Olha lá queimou Foi embora Sim é porque eu fiz um carvão Mãe você tem Agora deixa aí Até acabar É palito Palito? Tenho Me dê Tá Obrigada mãe Nossa as pedras Já temos pack de 64 pedras Vou guardar tudo que a gente tem aqui né Que é o lugar que a gente precisa Um arco Guardar o arco também Não preciso dele agora E tada Segundo objetivo Completo Dois objetivos nesse episódio hein Isso aí gente Então o vídeo de hoje vai acabando por aqui Não se esqueça Nunca 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 De avaliar os vídeos E nos vemos no vídeo que vem Com mais um De onde vem Tchau